e aí pessoal do youtube como eu havia prometido pra vocês né fiz o vídeo da minha irmã é postei e agora pessoal hoje estou postando o vídeo do meu cunhado do esposo dela alves e aí alves é tudo bem aí ó quem puder aí puder você vai no canal de por último e deixa o like aí comente pessoal então como eu falei pra vocês deveria ter feito no dia 26 o dele certo do 1 hoje já é o que 2 ou melhor 1 seria no dia 26 do 1 que eu deveria ter postado mas como é o trabalho né pessoal como eu falei pra vocês e não tive tempo mas enfim galera antes de mais nada gostaria de pedir aí que você se você puder ajudar o paraibano a chegar sem inscrito se inscrevendo deixando o like pra youtube entender que o vídeo é bom ele recomendar para mais e mais pessoas comentando que eu vou estar respondendo a todos sejam todos muito bem vindos beleza esse simples e humilde canal então vamos meter o sarrafo pra cima alves ele vai abrir aí vamos ver quanto é que tem galera no dele pode comentar aí a vontade galera que eu vou responder talvez eu possa demorar um pouco né como eu falo às vezes eu chego tarde em casa mas eu sempre irei buscar responder a todos vocês certo sem nenhuma exceção vamos lá ver quanto é que vai ter o dele ver se tem alguma coisa aí dentro não tem mais nada né quem não tem então tá aí galera então como eu sempre faço assim né ele vai colocando aqui os montantes aqui de 5 né que dá 10 reais e eu vou separar essas daqui ó as maiores certo pode comentar aí galera à vontade aí tá certo eu demorei um pouco aí para fazer vídeos né por conta do trabalho como eu já falei para vocês mas eu vou tentar retornar e responder postar postar mais vídeos aí do drone galera também né contar uma experiência aí rapidinha para vocês né eu comprei acabei comprando aí um cartão de memória no na china vindo da china chegou aqui no brasil galera deveria já ter chegado desde o dia 20 de dezembro até essa data não chegou mais de um mês aí de atraso certo enfim tô esperando o cartão porque o drone ele tem apenas 8 gigas de memória e não dá para gravar muito galera e tem que ser um cartão de memória aí digamos que um pouco diferente né desses desse simples pretinho é um cartão de memória meio que especial enfim eu vou contar aqui as notas aqui e quando o cartão chegar aí eu vou fazer vídeos do drone do drone que ela é do drone aí das cidades aqui vizinhas dos sítios enfim então vamos contar aqui né as de 10 logo para ver quanto é que tem 10 ou 20 30 30 40 galera 50 60 70 70 70 ver se tem mais alguma de 10 não tem não 75 80 85 90 95 100 105 110 galera 110 110 130 150 150 170 galera aqui ó 170 aqui tem quanto 170 eu vou contar conferir para vocês verem 170 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 90 92 94 96 98 100 200 200 202 4 6 8 10 12 14 16 18 20 220 9 20 20 20 2 2 3 2 2 3 2 3 2 39 40 41 é um real né 42 42 43 galera 44 45 46 246 47 48 249 250 251 252 e 25 centavos então pode anotar aí nesse próximo número 252 e 25 252 reais e 25 não é isso a gente contou errado 252 e 25 centavos é então vou dar uma mostrada aqui para galera ver o progresso 252 então como mostrei eu sempre mostro tô mostrando aí o progresso aí do dos valores pessoal primeiro mês foi no dia 26 do 9 26 e 60 né houve moedas de 10 centavos como o da minha irmã aí do segundo 73 e 50 segundo mês terceiro 119 quarto mês 199 25 centavos e agora galera o quinto mês 252 e 25 centavos ou seja 53 reais a mais do mês passado para esse mês certo como eu falo para vocês o que acontece o que acontece depois que vocês contam então nós pegamos passar o dinheiro aqui ó vamos jogar aqui de volta isso durante um mês galera durante um mês oito pessoas juntando para ver o que pretendemos comprar aí né cada um isso é mais isso é praticamente um incentivo galera para você que tenta juntar não consegue e querendo comprar algo é para você comprar alguma coisa você também pode fazer isso você todo mês você vai colocando abre vai contando torna-se uma maneira divertida né entre aspas você fica é ansioso para saber quanto tem você pode até fazer uns vídeos aí postar no youtube como nós estamos fazendo aí e aí daqui o que acontece isso aqui será fechado novamente né tem um buraquinho aqui ó cadê aqui ó e aí daqui no próximo mês no dia 26 de fevereiro voltamos e abrimos e contamos para ver quanto vai ter óbvio que não vai ter mais 252 vai ter um pouco mais certo então é isso galera nós vamos ficando por aqui né agradecendo a todos vocês se você puder se inscrever ajudar o paraibana chegar 100 mil inscritos e receber aquela plaquinha lá que sempre foi meu sonho eu agradeço muito obrigado a você né se inscreva no canal e até o próximo vídeo até o próximo vídeo galera fala mais nada pra galera é isso aí galera deixa o like o pessoal muito obrigado fique com deus se assim ele nos permitir estaremos aqui no próximo vídeo até mais galera